Vamos para o Plano Safra, porque aí tá. Vamos para o Brasil que funciona? Vamos para o Brasil do futuro? Vamos para o Brasil que tem futuro? Vamos para o Brasil que tem futuro. 13. O presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciaram hoje o retorno do Plano Safra da Agricultura Familiar. Para a safra 2023-2024, serão destinados R$ 71,6 bilhões ao crédito rural para a agricultura familiar, representando um aumento de 34% em relação à safra anterior, estabelecendo um novo recorde de valor. No total, somando crédito rural a medidas como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtores da sociobiodiversidade, garantia safra e proagromais serão disponibilizados R$ 77,7 bilhões para a agricultura familiar. Uma das principais medidas do novo plano é a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para produtores de alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos, entre outros. Segundo o governo, o objetivo é estimular a produção desses alimentos essenciais para as famílias brasileiras e contribuir assim para a segurança alimentar do país. As alíquotas do Proagromais terão uma queda de 50% para a produção de alimentos. E, além disso, os agricultores familiares que optarem por uma produção sustentável de alimentos saudáveis, como orgânicos, produtos de sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia, terão ainda mais incentivos com juros de apenas 3% ao ano no custeio e 4% ao ano no investimento. Um baita plano safra, o maior da história, se falava, será que o plano safra vai chegar perto de 400 bilhões, está em 450 bilhões quase, quando a gente soma o dinheiro do agronegócio mais o dinheiro que vai para a agricultura familiar. Ontem eu falei aqui que seria em torno de 75 bilhões, na verdade, 77 bilhões. E preste atenção, porque junto com isso vem também um programa de reparação social e incentivo à produção ecologicamente sustentável. Outra novidade importante é a ampliação do microcrédito produtivo destinado aos agricultores familiares de baixa renda, o Pronaf B. O enquadramento da renda familiar anual aumentará de R$ 23 mil para R$ 40 mil e o limite de crédito passará de R$ 6 mil para R$ 10 mil. O rebate de adimplência para a região norte também será aumentado de 25% para 40%. O fomento produtivo rural, que é um recurso não reembolsável destinado aos agricultores em situação de pobreza, terá um aumento de R$ 2.400 para R$ 4.600 por família. Essa ação é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. No plano safra da agricultura familiar, também foi criada uma linha específica para as mulheres rurais, denominada Pronaf Mulher, com limite de financiamento de até R$ 25 mil por ano e taxa de juros de 4% ao ano. Essa linha é direcionada às agricultoras, com renda anual de até R$ 100 mil. Olha, ontem eu vi aí alguns reaças do agro, não o agro que realmente funciona, dizendo que o Lula separando a agricultura familiar da agricultura empresarial fez muito bem, porque há detalhes neste plano que mereceriam destaque. São coisas distintas, elas têm que se juntar, mas são coisas distintas. E é preciso que fique claro o incentivo que o governo está dando ao agronegócio, ao grande produtor, ao médio produtor, e aquilo que é um plano específico para pequenos produtores, para a agricultura familiar. É um vídeo do Lula aí, vai lá. Eu acho que essa é a grande luta, o que nós estamos fazendo com esse plano safra hoje? O que nós estamos fazendo é tentando diminuir a desigualdade, que ainda é muito grande, entre o pequeno e o grande. É muito grande entre aqueles que trabalham e aqueles que são donos das empresas que produzem trabalho. Há uma diferença que não pode, não pode continuar existindo, senão o mundo não vale a pena. É isso. E o presidente, evidentemente, está falando de agricultura familiar. O MST estava presente. O MST, que aliás é um grande produtor de alimentos, é bom que saibam disso. Empresários do agronegócio, que eu entrevisto nesta semana no Reconversa, tem entre os seus fornecedores, agricultura orgânica do MST. Não é aquela gente que baba em CPI. E o Lula fez um pronunciamento que tem a ver com a mobilização popular e com o que ele chamou de evitar golpes. Solta o vídeo aí. Nós estamos retomando uma coisa que nunca deveria estar acabada, mas acabou. E nós agora estamos voltando. Mais calejado, mais preparado, mais maduro, mais responsável e com muito mais obrigações com a sociedade brasileira. Porque a gente agora tem que fazer mais e tem que fazer melhor. E a gente agora precisa fazer mais com a participação de vocês. Porque se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar golpe, como foi dado na companhia Dilma Rousseff, ou vão tentar fazer o que fizeram dia 8 de janeiro, tentando invadir os poderes da Constituição. E veja que, diferente de outros presidentes, eu não estou mandando vocês comprarem armas. Porque diziam que era comprar armas para defender a democracia. Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós precisamos nesse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café para comer. Embora eu ache que o movimento do impeachment e aquilo que se fez no 8 de janeiro são coisas distintas, eu sei que há quem veja a conexão entre as coisas, eu acho que não, mas já disse que acho que o impeachment da Dilma acabou sendo um erro e acho que ela não cometeu crime de responsabilidade, já afirmei isso. Embora sejam coisas distintas, eu prefiro um presidente que, evidentemente, diga que a arma é o povo de barriga cheia e não o trabuco.